O que é isso? Bem pequeno entre uma dessas coisas e outra, né? E pros fãs de FNAF isso tem sido simplesmente maravilhoso. No geral, gente, algumas semanas atrás a gente teve o vazamento do trailer do filme de Five Nights at Freddy's, que vazou com quase dois minutos de duração, cenas interessantes, muita coisa aconteceu. Algumas pessoas, tais como eu ou até o Corey, por exemplo, acabamos falando um pouco sobre o trailer. Aí mal passou mais umas semaninhas ali e um teaser oficial do filme acabou sendo lançado. A gente teve o teaser, tivemos cenas, imagens do filme de FNAF, os pôsters também acabaram sendo liberadas, e mal deu uma semana depois disso, e a Steel Wool Studios, a empresa responsável pelos jogos de Five Nights at Freddy's hoje em dia, responsáveis por Security Breach e por FNAF VR, lançaram o trailer da DLC do Security Breach. A DLC Ruins. Ruínas? Destroços? Sei lá, esqueci como é que se traduz esse troço aqui. Enfim, jovens, de qualquer jeito, hoje é dia de falar especificamente desse trailer, né? Como vocês podem ver, o trailer que lançou da DLC tem 1 minuto e 10 segundos ali de duração, no entanto tem bastante conteúdo aqui a rodo. Então não esquece de pegar alguma coisinha pra comer, e hoje a gente vai tentar usar esse trailer pra poder saber exatamente como é que vai ser essa bendita DLC. Será que vai ser legal? Será que não vai ser? Será que a história vai ser interessante? Bom, se acomoda um pouquinho aí, fica confortável, senta aí e vem comigo. Tá legal então. Antes de começar a fazer teorias a respeito do trailer, eu obviamente preciso dizer pra vocês exatamente o que acontece no trailer, tanto pro pessoal que viu, quanto que não viu, e eu vou dar alguns pequenos destaques em coisas que eu vou falar um pouco mais pra frente. Então, bom, nós começamos o trailer de fato com uma garotinha chamada de Cassie, que ela tá entrando diretamente no Pizza Plex, que agora parece que o local tá fechado, mas tipo, fechado de verdade mesmo. Qualquer que tenha sido o final que rolou dentro do Security Breach, né, o final canônico, agora nós sabemos que ele acabou levando o local todo a desabar, e agora tá cheio de pichações, e a gente só tem um pouco do que sobrou dos pedaços do Pizza Plex. Nós vemos alguns desses pedaços com detalhes pra coisas destruídas, não vemos sinais claros de incêndio, por exemplo, no entanto nós vemos vários locais com pichações, sabe? Quase como se o bagulho já tivesse sido abandonado há anos, mas não sabemos exatamente quanto tempo se passou aí. Nós não sabemos nada exatamente sobre a Cassie, nem mesmo vimos o design dela exatamente, além, é claro, do que a gente tinha naquele primeiro pôster que tinha lançado da DLC Ruins. No entanto, a gente vê por aqui dentro do trailer que ela vai conseguir alguns equipamentos táticos pra poder ajudar ela nessa jornada, né? Nos diálogos iniciais do trailer, nós conseguimos ouvir o Gregory falando que ele tá preso no Pizza Plex, de algum jeito, e ele precisa de ajuda, e ela precisa ir lá pra salvar ele. E a garota, aparentemente, já foi no Pizza Plex com o objetivo de salvar o guri, seja lá porque os equipamentos táticos contam com, por exemplo, esse radinho aqui, que aparece em uma imagem, a gente vê ela mais pra frente também usando ele pra fazer um puzzle, pra ligar uma fonte de energia ou algo parecido. A gente também tem um radinho de verdade, onde a gente ouve ela tentando falar com o Gregory, mas não sabemos se ele responde ou não. E a gente também vê um frame aqui de como vai funcionar o sistema de câmeras e tudo mais, que agora parece que é com uma espécie de maleta que você abre e tem uma televisão dentro, o que é bem esquisito, e por sinal, o sistema de câmeras ainda roda a 3 FPS nesse jogo, o que é bem engraçado. Mas enfim, a parte principal do trailer e que todo mundo, de fato, né, queria bastante ver, eram, óbvio, os animatronics. Será que a gente ia ter novos inimigos que vão aparecer nessa DLC e tudo mais? Será que vamos ter novos animatronics? animatronics, novas coisas reveladas e tals. E, no geral, gente, é quase que a mesma coisa que a gente teve no Security Breach, né? Os animatronics ainda são os mesmos, no entanto, o design deles tá diferente. Eles tão do jeitinho que eles deveriam tá. Todos os Glamrock tão completamente bagaçados, horrores. Em Security Breach, na real, né, eles já tinham levado uma leve destruidora surra do Gregory. Aqui só sobrou os tecos, cara. Tipo, o bicho mais assustador e montado aqui ainda continua sendo aquele endoesqueleto e tal. Tipo, se a gente parar pra olhar mesmo, o endoesqueleto não levou um dano em todo esse tempo aí que passou do Security Breach pra cá. O bicho ainda tá lisinho, brilhante. Eu nunca vou me esquecer, cara, de quando eu joguei o Secret Breach e o quanto eu me caguei pra quando o endoesqueleto apareceu. O que é que pariu? Tem um monte deles agora. O resto dos animatronics estão destruídos. A Roxane tá já sem o rosto dela, praticamente só com umas peças na cara, tem uns buracos no lugar onde era pra tá os olhos dela e tal. O Jaré, cara, mal existe direito agora. Ele é um resto de retalho com os remendos e o endoesqueleto dele lá, bonitinho e tal. Dá pra gente notar, por sinal, cara, que o bicho tá tão fraco que na hora que ele vai tentar dar uma mordida da menina, velho, ela coloca a mão dela na frente e parece que ela consegue abrir um pouco a boca do animatronic. Tipo, mano, ele tá um véio bêbado. A gente viveu o suficiente pra ver um animatronic que não tá conseguindo solar uma criança no físico, velho. Tá difícil pros animatronic, viu? Uma coisa que chamou a atenção de bastante pessoas e que, por sinal, parece meio irônica, né? É que, afinal de contas, a gente sabe que logo depois do Security Breach, nós já não temos mais, por exemplo, como restaurante fechado, a influência da Vanessa sobre os animatronics ou então a influência do Willa Nafton sobre os animatronics. Então, por qual razão eles estariam caçando os nossos personagens ainda é um mistério. Porque, por sinal, existem alguns takes no trailer que mostram eles não caçando a gente. Como, por exemplo, tem um take que tá a Roxane e a menina tá encontrando tranquilamente nela e parece até que tá rolando um diálogo. Então, quem sabe, a gente não veja algum outro lado dos animatronics como aliados. Afinal de contas, vale também destacar, o Glenrock Freddy também não aparece no trailer. Inclusive, o próprio Gregory também não aparece. A gente só ouve as mensagens dele e tal, mas em nenhum momento nós vemos algum diálogo com ele no período atual do jogo. Então, se a gente for pensar por esse lado, a gente nem sabe de verdade se ele tá ou não tá vivo. Por sinal, gente, entre os animatronics, o mais interessante entre esses deve ser, provavelmente, o Sun and Moon, né? O atendente da Daycare. A gente se lembra que ele era massa no jogo principal, mas, querendo ou não, ele aparecia bem pouco, tipo umas 3 ou 4 vezes. E aqui, o visual dele tá claramente alterado. Não apenas o visual, mas a gente consegue ver que ele tá com metade dos olhos da lua e metade dos olhos do sol. Então, é bem aquela parada que tinha acontecido no minigame. Vocês lembram que tem o minigame de Secret Breach, que a gente conseguia ver que ele ia virando meio que um híbrido, misturando as duas personalidades? Aqui, parece que foi meio que isso que aconteceu. Então, talvez agora ele seja alegre e agressivo, já que o Sun and Moon tinham duas personalidades bem diferentes, né? Enquanto que o Sun tentava ajudar a gente, o Moon era um assassino silencioso e tal. E aí, a gente chega no finalzinho do trailer, que é a parte mais esquisita dele, por sinal. Os últimos 5 segundos do trailer são as melhores partes, e o porquê, eu acho que é bem óbvio, né? Nos últimos segundos, nós vemos que a garota tá colocando uma máscara, que é exatamente o que vocês conseguem ver, né? É a máscara da Vane. Quando ela coloca essa máscara, a gente vê um take bem pequenininho, completamente diferente, né? O cenário, onde ele fica cheio de nuvens roxas, como se fosse uma espécie de corrompimento na visão. E a gente também tem uma sombra, que parece ser de um coelho, todo corrompido, todo bugado, estragado. E, depois disso, acaba, de fato, o trailer da DLC. Ah, e antes que vocês perguntem, por sinal, pra quem não se lembra, a data de lançamento dela tá marcada pra julho de 2023. Então, a gente ainda não tem 100% uma data, gente. E eu nem chutaria que vai lançar em julho mesmo. Já que eles ainda não colocaram um dia pra lançar, quem sabe eles não vão adiar isso daí mais pra frente, e vão jogar um pouquinho mais até eles terem terminado. É sempre bom a gente pensar nisso, que é bem melhor eles terminarem o negócio e adiarem um pouco, do que sair todo ruim, igual aconteceu com o jogo principal. Tendo falado disso, agora sim vamos falar da parte importante. Ou seja, vamos meter teoria pra dentro. Jovens, nós sabemos que, pela lógica, a DLC se passa tempos depois de Security Breach. Que, por si só, né, já era uma história cheia de furos, com muita ponta solta, coisas que já não eram explicadas sobre o universo, entre diversas outras. Então a gente espera, pelo menos eu, outros youtubers e boa parte do público, né, que essa DLC traga novamente e resolva alguns dos mistérios que, óbvio, ficaram em aberto dentro do jogo principal. E tendo isso em mente, vale o destaque. O primeiro ponto que é importante pra gente falar, é que a gente teve esse avanço no tempo, que a gente não sabe quanto, né, que foi esse avanço. Eu não vou chutar pra vocês que se passaram anos, porque eu meio que acho que seria tempo demais. No entanto, devem ter claramente se passado aí alguns meses, né. Tempo suficiente pro local do Pizza Plex ter ficado bem destruído, e a gente tem algumas pichações até que foram colocadas lá dentro. O que, por sinal, é uma parada meio estranha, né. Tipo, alguém entrou lá no lugar, pichou o bagulho e saiu suave. Que esquisito. O maior mistério da DLC é o Gregory. Acho que todos concordam nisso, né. Nós não sabemos o que aconteceu com ele ou como, né. Pelo menos pela ideia dos áudios dele, o Gregory disse que tava preso no Pizza Plex. Sendo assim, a gente já consegue pegar essa ideia pra poder dizer que o final canônico do Security Breach deve ser aquele em que eles derrotam o William Nafton, um churrasquinho, e acabam tentando fugir. Lá naquele final que tem a cutscene, né, que o William Nafton é pego pelo Amálgamo e tal. Afinal de contas, visto que o Greg tava no subterrâneo, quem duvida que o elevador tenha quebrado, e eles só não tenham conseguido fugir pra local nenhum. Inclusive, muitas pessoas tão especulando que provavelmente é isso que rolou, sabe. O Gregory não conseguiu fugir, nem ele, nem o Glamrock Freddy, e os dois estão mortos ali em algum canto do Pizza Plex, e tem outra pessoa que deve tá atraindo eles pra lá, usando a voz do Gregory, ou coisa parecida. Voltando um pouco a falar dos cenários do lugar, inclusive, gente, é meio estranho e foi um ponto que me chamou muita atenção, cara. Tipo, os locais do Pizza Plex que aparecem no trailer, cara, eles ainda parecem tá praticamente iguais, só que meio destruídos. O shopping era gigantesco, cheio de coisas raras, equipamentos, coisas tecnológicas, que ainda parecem estar em perfeito estado, já que a gente até mesmo consegue ver que na DLC, né, a menininha vai usar alguns equipamentos que ela deve achar por dentro do shopping. Então, isso me colocou um pouco da pergunta que eu já tinha feito nas últimas teorias de FNAF que eu falei aqui no meu canal, cara. do porquê exatamente a Fazbear Entertainment abandonou o Pizza Plex. Será que alguma coisa aconteceu? Porque, em teoria, a gente sabia que os animatronics estavam agindo de forma agressiva. Mas o final canônico da história, em teoria, é o que a gente derrotou o William Nafton. Ou seja, ele tomou um pau e, em teoria, era pra ele ter morrido. A Vanessa, a gente também não sabe o que aconteceu com ela, né? A Vane também a gente não sabe o que aconteceu com ela, mas, em teoria, ela deveria ter fugido do local também. Então, em teoria, os animatronics não deveriam mais estar agressivos. Por que exatamente a Fazbear abandonou o Pizza Plex, cara? Bastava eles reconstruírem o local. Nós sabemos que, hoje em dia, os donos da Fazbear não são mais o William Afton ou o Henry. Então, é um questionamento muito curioso por que exatamente eles estiveram fazendo isso. O próprio Scott Coulton, inclusive, ele tinha deixado em um dos livros, né, aquele famoso disclaimer que diz que, hoje em dia, a Fazbear é liberada por pessoas misteriosas. Então, qual seria o objetivo dessas pessoas? Sendo que, provavelmente, pra poderem assumir a Fazbear, elas têm acesso a todos os documentos, todos os processos que a Fazbear já teve ao longo dos anos. Então, os caras provavelmente sabem de toda a história de assassinatos e de coisas bizarras que aconteceram com a Fazbear. Eu não sei se isso vai rolar, tipo, algum tipo de desenvolvimento nisso a respeito do jogo, mas, se rolar, vou achar interessante. Outra coisa, jovens, que eu achei interessante notar, mas o trailer deu esse destaque curioso mesmo de não mostrar o Gregory em momento nenhum. E é claro que as pessoas apontaram isso pra poderem fazer as duas teorias mais famosas a respeito do Gregory na DLC. A primeira delas é que o Gregory capotou, virou presunto e foi diretamente para o colo de Satanás no inferno. E justamente por isso, no trailer, a gente não conseguiria ver imagens dele, ou pelo menos alguma coisa, né, porque ficou esse destaque meio esquisito, por exemplo, aquele take da menina, que ela tá pegando ali o comunicador e ela tá falando Gregory, sei lá o que, sei lá o que e tals, e ele não aparece. Então, será que ela tava tentando contato ou ela conseguiu mesmo falar com o Gregory? Bom, quem sabe, eles podem talvez ter tentado esconder o Gregory só pra esconder o design dele. E aí que vieram outras pessoas com aquela teoria que vocês sabem que 90% da fandom odeia? Sabe aquela teoria de que o Gregory pode ser um robô? Então, né, tem essa teoria também. Porque vocês já chegaram a imaginar o seguinte? Se o Gregory estiver vivo, vai ser meio esquisito ele ter sobrevivido até agora, né? Porque em teoria é pra ele ter sobrevivido no subterrâneo, um lugar onde não tinha comida, não tinha água, não tinha luz, e já se passaram alguns meses desde, é claro, né, de que o Secret Bridge acabou. Muitas pessoas estão sugerindo que o design do Gregory foi escondido dentro do trailer justamente por causa disso. Porque depois que o local tiver desabado ou algo tiver acontecido, isso poderia ter danificado ele e algumas partes de robô ficariam expostas. E isso seria legal, interessante, e seria um baita plot pra poder revelar depois. que tendo em mente como as pessoas odeiam esse plot e essa ideia de que o Gregory poderia ser um robô, eu nem sei como a galera ia reagir a isso, mas eu suponho que não seria muito positivo. Você que tá assistindo a um vídeo, por sinal, o que você acha disso no caso? Acho que essa ideia parece interessante? Deixa comentar lá embaixo que eu quero saber, inclusive. Outra coisa pra mim, gente, que é importantíssima dentro desse trailer, é que nós vemos a menina colocando a máscara da Vanessa, cara. E assim, gente, vou dizer, No Security Breach, eu já achava todo esse bagulho do traje da Vanessa um bagulho meio viajado e estranho mesmo. Mas nesse trailer aqui, o que diabos a Vanessa botou nesse capacete, cara? Se a gente parar e ficar analisando um pouco essas imagens, cara, quando a guria coloca o capacete, né, a máscara da Vanessa, no trailer, a gente vê um take rápido do cenário cheio de bugs aparecendo uma visão com um filtro meio roxo e tal, fora o fato de que um segundo depois da menina ter colocado o capacete, aparece aquele coelhão bizarro e tal, né? Tem muitos mistérios que ainda envolvem a personagem da Vane, pelo visto, que como a gente tem a máscara dela no trailer, talvez isso indique o óbvio que talvez ela não apareça dentro da DLC, quem sabe, né? Já que ela nem apareceu direito dentro do jogo também, meu hype pra ela morreu, então eu quero mais aquela morra mesmo. Mas, porém, mano, a Vanessa é minimamente uma gênia da ciência. Porque, assim, a desgrama do traje que ela fez dentro do Security Breach, apenas no jogo original, a gente já sabia que ela passava despercebida e sem ser detectada por câmeras. E pelos olhos dos animatronics, né? Vocês lembram disso? Que os olhos dos animatronics de Security Breach não conseguiam ver a Vanessa. Câmeras não conseguiam capturar a Vanessa. Então a menina, apesar de ser só uma assassina, ela conseguiu fazer um traje invisível a lentes de câmera. Fora que agora a gente consegue ver que também por dentro do traje ela aparece enxergar de forma diferente. A gente não sabe o que exatamente são aqueles glitz roxos que ficam aparecendo por dentro da máscara se ela tá vendo algum tipo de outra dimensão, realidade, sei lá. Mas parece um bagulho meio viajado, cara. Principalmente por causa desse coelho aí. Que acho que é bem óbvio quando a gente vê, né? Ele deve ser uma versão mais notável do Glitch Trap. Mais realista, né? Diferente daquele jogo do FNAF VR onde a gente tinha uma versão bonitinha do Glitch Trap que ele era praticamente uma memória do William Afton usando a roupa lá que ele usava pra assassinar as crianças. Aqui a gente tem outra questão, né? Ele é bem mais realista e parece muito mais com aquele coelho do minigame Princess Quest. Se vocês colocarem um do lado do outro dá pra notar com certeza absoluta a semelhança entre eles. Ou seja, eles praticamente são a mesma pessoa. O foda pra mim é entender mais ou menos o que que tá acontecendo aqui. Tipo, como exatamente ele tá aqui ao mesmo tempo que a gente sabe que o William Afton tinha voltado como Spring Trap. Então, putz, ele colocou um respawn seguro pra ele. Quando o Spring Trap morreu ele foi lá e voltou pro mundo virtual alguma coisa do tipo. É muito estranho, muito confuso e tá bem furadinho ainda. Pelo menos pelo que a gente consegue ver e é bem previsível por sinal, né? Ele é praticamente uma gosma preta como se fosse o que sobrou de uma alma, né? E pelo menos pelo que dá a entender vai ter partes da DLC onde a gente vai precisar usar a máscara da Vanessa ou seja, a máscara da Vane, né? Pra passar por alguns lugares. Quem sabe ela não conseguisse enxergar portas secretas dentro da pizzaria e tals que seria bem conveniente pra ela já que ela se movia muito rápido e tals e ficava perseguindo a gente que nem uma maluca. Agora, a dúvida que realmente vai ficar na minha cabeça é de fato como exatamente o capacete faz com que ela consiga enxergar o Glitch Trap. Tipo, ela tá enxergando a alma do cara o fantasma dele tá vagando por aí ou alguma coisa do tipo fantasmas vagando por FNAF não é uma coisa nova que a gente tem, né? O próprio William Afton quando ele morreu ele morreu pros fantasmas das crianças e tals então não é algo novo mas é algo bem esquisito. O capacete da Vane fez ela enxergar coisas esse tempo todo então em teoria parece que o capacete dela é tipo um óculos de realidade virtual tá ligado? Meu Deus do céu onde a gente tá chegando, cara? FNAF tá virando um bagulho pouco a pouco tá virando um sci-fi o negócio. Ah, gente vale o destaque também inclusive eu já ia me esquecendo de falar disso mas o Glamrock Freddy não apareceu no trailer e por conta disso muita gente já pensou, né? Que ele obviamente deve ter morrido e tal, tal, tal mas eu pessoalmente acredito que não. O Freddy não apareceu no trailer e isso de verdade, né? Mas os equipamentos que apareceram no trailer tem as mesmas paletas de cores que ele. É só você comparar tipo o radinho que aparece ou até mesmo a própria maleta que aparece com uma televisãozinha e uma câmera, né? Tem as texturas parecidas com as dele e claro que isso não significa que ele vai estar vivo e tal mas quem sabe a gente não consiga encontrar pelo menos um resquício pra gente ver ele morrendo porque seria muito estranho se ele só desaparecesse do nada era ele que tava andando com o Gregory se o Gregory tiver morto é pra ele aparecer também e se o Gregory tiver junto é bom que a gente tenha uma explicação do que exatamente aconteceu com o Glamrock Freddy Como a gente tem toda aquela questão que eu tinha falado pra vocês também de que os animatronics não estão mais parecendo tão agressivos assim quem sabe a gente também não tenha outros aliados isso era uma coisa que inclusive as pessoas queriam muito, né? Que a Roxane fosse uma personagem que desse pra poder fazer amizade a Chica o Jaré talvez isso realmente aconteça afinal de contas a gente não sabe ainda nem qual que vai ser o foco mesmo dessa DLC, né? Tipo, não parece que vai ter um grande inimigo de fato ou alguma coisa do tipo a DLC no geral ela não tá parecendo nem muito diferente do jogo original parece só um capítulo meio que mais diferente e é isso Tendo dito isso então, jovens minha conclusão final minhas expectativas pra DLC não são altas ok, jovens? Eu sou um grande fã de FNAF mas eu não sou um grande fã de Security Breach eu acho ele um dos piores jogos da franquia em termos de história e eu não sei o que vai rolar na DLC isso é interessante pra muitas pessoas, né? porque é uma parada previsível novamente pra vocês que o trailer tá bem bonito parece interessante e parece empolgante mas eu fico um pouco preocupado principalmente por eles não terem anunciado uma data geral ainda, sabe? só falando que vai lançar em julho de 2023 isso pode ser porque eles vão lançar em um dia do nada assim, como se fosse uma espécie de surpresa pra todo mundo sim, gente pode ser uma espécie de surpresa pra todo mundo sim mas, às vezes eles tão colocando uma data sem dizer exatamente qual dia porque eles não terminaram a DLC ainda eu vou lembrar pra vocês muita gente achava que lançar um jogo com alguns bugs alguns probleminhas não influenciava muito na história não influenciava muito nos problemas mas quando o Security Breach lançou você se lembra uma piada que ele virou na internet por conta de quantos bugs e problemas tinham Security Breach levou quase um ano pra ser consertado agora que eles vão fazer uma DLC parece que eles estão investindo mais em novas mecânicas em novas coisas pra poder estender um jogo que potencialmente o game design dele já era meio mais ou menos eu espero que o resultado seja positivo sinceramente eu espero mesmo mas eu não vou colocar expectativa até o dia que eu jogar esse negócio e poder falar com as minhas próprias palavras que de fato eles acertaram então vamos esperar né pra ver o que sai disso de qualquer jeito jovens bom é isso muito obrigado por ter assistido até aqui muito obrigado pra você que se inscreveu no canal que deu like não esquece por favor de fazer essas duas coisas que você me ajuda demais beleza e não se esqueçam também que eu tô lançando um mangá de mistério de terror chamado de Paradigma que tá saindo um capítulo todo mês aí um capítulo grandão agora e eu mudei a frequência dos capítulos pra poder fazer eles serem mais bonitos mais bem feitos com mais textura e tals eu tô dando o meu máximo pra fazer uma história muito legal pra vocês que vocês gostem beleza muito obrigado por ter assistido até aqui um beijo e abraço valeu fulei até até mais fui um beijo e abraço